Eu estou realizando um grande sonho, porque, gente, de verdade, inclusive essa é a hora que eu vou agradecer o Sesc por dar essa oportunidade pra gente, porque é muito importante o Circuito Sesc, tanto pras pessoas, por democratizar a arte, mas também pra gente poder estar aqui. E assim, todo mundo sabe quanta gente foda passou por aqui, ó. Então eu estou me sentindo muito honrada e muito especial de estar aqui com vocês hoje. Eu tenho três minutos e mais alguma certeza, se quiserem comigo, eu só quero olhar. O meu amor quer comigo, eu só quero dos minhas focas, se quiserem comigo, eu me deixo levar. Um dos caminhos que eu dou conta, enchei o ar, meu meu destino não tem como controlar. Um dos caminhos que eu dou conta, enchei o ar, meu meu destino não tem como controlar. Um dos caminhos que eu dou conta, enchei o ar, meu destino não tem como controlar. Um dos caminhos que eu dou conta, enchei o ar, meu destino não tem como controlar. A CIDADE NO BRASIL 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 A MAIS GATA A MAI GATA A MAIS GATA MAIS GASTOSA A MAIS GATA A MIS GATTE Depois de você. Palazã. Eu quero agradecer também João Cia que está fazendo o nosso som que está chegando para vocês. O Bena está fazendo o meu couro. O Bena está fazendo os vídeos que estão aparecendo aqui para vocês. E todas as pessoas que estão trabalhando para esse show, que eu sei que é muito, muito, muito muito, muito, muito. Espero que toda a gente e todos vocês que estão acompanhando para vocês agora. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês sabem que quando a cantora começa a agradecer as pessoas significa que está no final do show. Está no final mesmo, gente. Final, final de verdade. Mas antes, eu queria saber de vocês um negócio. Tem mulher gostosa aqui? Sim. Eu vi muita. Você é muita senhora. Você é gostosa pra caramba, né? Vamos cantar uma música pra elas? com uma música. Vamos cantar de uma música. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Não, e? Mas, quando eu tenho um ângulo serve, eu já tenho um terceiro que um outro alguém prefere. Não há ninguém que não espere o dia de saber caber da própria pele. Dá uma passada pra frente, depois dez pra mais Deixa em paz, paz Filho, deixa eu te contar Eu tô me permitindo ver onde é que isso vai dar É que eu me aborri, escolhi E que gostosa E que gostosa E que gostosa Não pode amar esse Ou me deixeığımız Não pode amar esse Dá uma passada pra frente, depois dez pra mais E o garoto, e o pai, e o pai, e o pai Fim, e o deixou, e o contato Eu tô em perigo, e o inferno é que se vai dar É que eu me afundi, escolhi, e que gostosa 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 E que gostosa